no sul do estado. Um casal decide pedir a guarda dos sobrinhos que estavam no abrigo, mas um tempo depois eles decidem devolver os sobrinhos. Esse caso foi para o Ministério Público e eles foram condenados por essa ação. Quem traz mais detalhes ao vivo é a repórter Emanuela Justino. Bom dia, Manu! Oi, Maria Esther! Bom dia pra você, bom dia, Júlia e todo mundo que está acompanhando a gente. Realmente um caso bem triste que aconteceu na comarca de Laguna, aqui no sul do estado. Um casal de irmãos, um menino e uma menina, 11, 12 anos, eles ficaram um ano e meio sob a guarda dos tios e aí, infelizmente, depois a tia pediu para fazer a devolução. Como é que aconteceu isso? Essa informação foi toda confirmada pelo Ministério Público aqui de Santa Catarina, que vinha sendo acompanhado desde 2022 esse caso e também da terceira promotoria de justiça, que também fica em Laguna. Na verdade, essas crianças, elas já têm um histórico bem triste e familiar, né? Porque eles foram abandonados pela mãe, eles estavam sendo criados pela avó. O pai informou que não tinha interesse em criar as crianças, né? E nesse ambiente onde eles estavam morando, tinha muita... Na verdade, era uma situação bem complicada. Teve já registro de abuso sexual dessas crianças, então é uma vulnerabilidade social muito grande. Aí o Ministério Público, já identificando esse caso, o Conselho Tutelar retirou essas crianças de casa, eles foram para esse abrigo. A informação que o Ministério Público informou é que essa tia ia, né? Os tios iam visitar essas crianças no abrigo regularmente, foram fazendo visitas, até que ela pediu a guarda dessas crianças em março de 2023. Segundo foi informado, a assistência social fazia visitas periódicas, né? Tudo parecia normal, as visitas, o local parecia um ambiente bom para essas crianças, mas em agosto desse ano, então, foi informado, né? Esse casal informou que não queria mais ficar com a guarda dessas crianças. Até foi uma frase bem forte que foi publicada pelo Ministério Público. Essa tia teria dito que não conseguiria mais olhar na cara dessas crianças. Realmente, uma frase muito forte. Portanto, saiu a condenação dessa tia, né? Desses tios, esse casal, o pagamento de 15% de um salário mínimo por mês a cada uma das crianças, ou seja, né? 30% para os dois. E também o Ministério Público abriu um pedido de indenização por danos morais a eles, com um valor não menor que 25 salários mínimos. Essa decisão do Ministério Público, do pedido de indenização, está sendo avaliado ainda pelo Judiciário. Segundo foi informado também, né? A psicóloga do Ministério Público, além do trauma que já existia pela questão da vulnerabilidade da família, acaba sendo ainda pior, né? Pela segunda vez essa rejeição familiar da devolução para esse abrigo. A gente segue acompanhando aqui. Segundo o Ministério Público, quando foi informado pelos tios que eles queriam fazer, devolver essas crianças para o abrigo, eles deram várias alternativas, várias opções para que eles continuassem na casa, porque era o homem, a mulher, o casal e também os filhos desse casal e essas duas crianças. Mas eles não aceitaram nenhuma dessas alternativas que foram dadas pelo Ministério Público e fizeram essa devolução para o abrigo. A gente segue acompanhando por aqui, mas não deixa de ser um caso muito triste, né? Tem esse caso de indenização, mas com certeza o trauma psicológico, o trauma emocional é muito grande, né, Maria? Volto com vocês no estúdio. Muito, muito, Manu. A gente fica pensando, né, como é que está a cabeça dessas crianças neste momento, né? O que é que elas estão passando, os sentimentos, o emocional delas. A gente vai agora conversar... Obrigada, Manu. A gente vai conversar com o Roberto Azevedo, ele vai comentar um pouco toda essa situação revoltante, né, Roberto? Olha, eu vou dar uma notícia muito triste, mais triste que isso aí, se é que pode existir. Não é um caso isolado. Vão nas escolas, principalmente nas escolas públicas, vão nas casas-lares que cuidam de crianças até os 18 anos, deslares desfeitos, vamos exigir o pátrio-poder, nesta hora, mas a paternidade e a maternidade responsáveis, porque o ato original é você destituir o pai e a mãe dessas crianças do ato de criá-los. Depois vem a questão dos avós, que também abandonaram, e os tios por último, quer dizer, é uma cadeia. Como é que um indivíduo pega uma criança e diz depois, não quero mais? Como um móvel que quebrou, um aparelho que não funciona mais. Não é assim. Não pode existir. A indenização é uma saída, mas não é a solução. Cria outro problema. E depois é o seguinte, o sentimento de rejeição por três vezes. Ora, o pai não tem interesse em cuidar dos filhos. Pensou nisso na hora de fazer? Pensou nisso na hora de constituir um lar com alguém ou fazer filho com alguém? Cara, esta responsabilidade, eu acho que não cabe só a estes tios que deixaram. Cabe aos avós e também ao pai e à mãe. Que história é essa? Criança não é material descartável. Não é lixo descartável. É gente. Olha o trauma que vão seguir essas pobres criaturas. Se eles têm um comportamento ruim, como quase toda criança em determinado momento da vida tem um comportamento exagerado, é algo que dá para corrigir. Mas o trauma é complicado. Olha o mundo cão que a gente tem. Se vocês olharem com a lupa dentro da nossa cidade, da sua cidade, de quem nos assiste agora, qualquer cidade, você vai ver casos tão chocantes quanto este ou piores. Porque é uma desagregação familiar absurda. É absurdo isso, que é a base, a família é o núcleo. Se a família fale, a sociedade fale também. É, o que esperar desses cidadãos daqui para frente, não é mesmo, Roberto? A gente já pensa no futuro da cabecinha deles. São duas vidas, né? Sim, são duas vidas. São duas vidas. Não são descartáveis, não são material para ser jogado fora. Muito pelo contrário. Pessoas podem ser recuperadas, pessoas podem ser levadas. Eu fico preocupado com o trauma. Isso aí é uma coisa que dificilmente tem conserto. Mas tomara que nesse caso tenha. Tomara. Carrega para uma vida, né? Muito obrigada, viu, Roberto, pelo comentário. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. E agora a Júlia Matos está chegando.